Clodo Hills, essa loja é a alegria do homem que quer andar bem vestido e gastando muito pouco Porque aqui a loja é completíssima, gravou a semana passada, fez um super sucesso com preços, promoções ótimas pra você Então presta atenção, olha, dia dos pais tá um pouquinho longe ainda, quer dizer, tem um mês e pouquinho Não tá longe não, chega rapidinho e guarda esse número de telefone que é pra você deixar o seu pai muito bem vestido Presente legal e gastar pouco também, tá? Quero te falar aqui, olha, de camisas, por exemplo, eu sei que vocês tem vários modelos Modal, microfibra, olha aqui essa, né? Mostrar o corpo inteiro aqui pra você E aqui, ó, outras cores pra escolher também, modal ou microfibra Essa camisa custava R$35,00, agora ela tá quanto? R$29,90 Preço legal pra Shop Tour, R$29,90, gente, olha a variedade em cores que você vai encontrar aqui E não é só aqui não, dá uma olhada aqui nessa armada, nessa prateleira Olha quantas cores tem só dessa camisa de R$29,90 pra você escolher Aqui, olha, calça, por exemplo, tem compreguinha, tá? O detalhe do bolso também, né? Tem bolso carreteiro, bolso facão Por quanto cada calça aqui? R$29,90 Tem microfibra, outros tecidos aí também pra você escolher? Tem outros tecidos R$29,90 também Agora vem cá, porque terno, quem tá precisando de um terno aí, né? É sempre bom ter um no armário aí de plantão Se você quer comprar um terno muito barato, com preço bom E, ó, caimento, tá vendo? Muito bom caimento, dupla intertela, microfibra fio tinto, apenas R$89,90 Então você até encontra por R$89,90, mas tem que ver se é nessa qualidade Nesse caimento não encontra Nesse caimento, olha ali a variedade que tem ali em outras cores pra você também A partir de R$89,90 Certo? E a loja é muito completa, tem cintos aqui, gravatas também, olha Gravata com preço ótimo, excelente, você vai adorar R$11,90 a gravata Desde cueca você vai encontrar, até o cinto que você tá precisando Do sapato, dá uma passada na loja, até porque vai ter uma bem pertinho de você E facilidade de pagamento também, cinco chequinhos Pode fazer cinco cheques e aceitamos todos os cartões de crédito Onde tem loja? Nos shoppings Paulista, Plaza Sul, Oeste Plaza, Eldorado, Interlagos, Tatuapé e Ibirapuera Tem loja de rua também, na Rua 7 de Abril, 342 E tem até em São José dos Campos, lá no Center Vale Shopping Telefone pra qualquer dúvida que você tem, é esse aí que tá no vídeo 31910330 Claude Hills, há 12 anos no mercado 31910330